Mais um acidente de trânsito aconteceu aqui ao lado do hospital. Como todos sabem, aqui tem esta rua que dá justamente acesso para o hospital. Vindo aqui do loteamento da CEA, aqui nós temos a placa de pare e quem vem daqui de lá para cá praticamente fica sem visão. O que aconteceu? Palio de placa CRO 5267. É como os senhores percebem, deu uma invadida aqui e acabou o condutor dessa moto sendo colhido, o impacto. Essa CGFAN... QMF8A57. Está aí, portanto, o fato que aconteceu aqui nesse exato momento. Então, deixa eu ver a sua conversa aqui com o cidadão. Infelizmente, um acidente, senhor. Bom, eles estão aqui justamente chegando a um acordo e olha aí, o registro da 106.9. Graças a Deus que o cidadão aqui, condutor da moto, não sofreu nenhuma lesão, nenhuma escoriação. Apenas dando os materiais, como os senhores percebem aqui, o palio... Houve a colisão frontal e isso aqui, tira a visão completamente. Claro, houve momento em que o palio invadiu aqui, mas observem os senhores, quem vem daqui, no sentido, a comunidade aqui da espadoada, não tem visão nenhuma. Quem vem também indicar, conforme já falávamos no início da matéria, também não há nenhuma visão. Então, observem os senhores, a dificuldade justamente que é para quem vem aqui do loteamento, para pegar justamente esses acessos aqui, ó. O esquerda para o hospital, que aquele motor do palio deveria ter parado exatamente aqui, olhava os lados, não ouvindo ninguém, seguiria seu caminho. Portanto, ele invadiu aqui essa pista e houve a colisão frontal. Danos materiais, acidente de trânsito, agora há pouco, aqui ao lado do hospital. Repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cinza da Notícia, para Notícias da 106.